A cantora e compositora norte-americana Kelly's abriu o primeiro dia do Festival Marés-Vivas. A artista saltou para a fama em 2003 com os singles Milkshake e Trick Me, mas deparou-se em Gaia com um público que, sobretudo à espera de Elton John, dançava ainda pouco impressionado. Elton John ofereceu um espetáculo digno dos anos 70, 80 ou 90, o que só surpreendeu pela quantidade de fãs que ainda não eram nascidos quando os maiores sucessos do músico britânico se fizeram ouvir. Eu gostava bastante, ele aumentou mais uma hora de concerto e acho que foi uma boa ideia. Elton John! Porquê que gosta do Elton John? Porque é o Elton John! A Kelly's foi mais para reviver o secundário, porque lembro-me da Kelly's passar nos morangos com açúcar, mas também foi espetacular, obviamente. O Elton John é daquelas pessoas, daqueles músicos, que pelo menos uma vez convém ver, faz parte. O primeiro dia do Marés-Vivas culminou com os portugueses de Emma, espera-se maior afluência de público no último dia do Festival. O certame termina com o Rui Veloso e James, a banda inglesa que conta já com um certo historial de sucesso ao vivo em Portugal.